Bom dia, crianças! Mais um dia, nosso vídeo-aula. Hoje, nossa aula é de Ciências. Peguem-se livros. Vamos para a página 63. Anote lá a data de hoje, 15 de 5 de 2020. Conteu animais domésticos e animais silvestres. Na página 63, vamos aí, vamos falar sobre animais domésticos. Há muitos anos, os animais viviam livres na natureza. Com o passar do tempo, o ser humano aprendeu a criar alguns animais, como galinhas, bois, cavalos e porcos. Esses animais, em geral, vivem em sítios, granjas e fazendas. Alguns fornecem alimentos, como carne, ovos, leite. Outros são usados como transporte. Gatos, cachorros e pássaros também convivem de perto com o ser humano. Eles fazem parte do convívio familiar. A esses animais, devemos o nome de animais domésticos ou de estimação. Aqui temos, na imagem, desenho, livro, tá? Descompanhado, tem calma. Saibam mais. Aqui embaixo está escrito. Esses animais precisam de atenção. Além disso, tem direito a uma alimentação adequada e água limpa e devem ser vacinados periodicamente para não transmitir doenças. Preste bem atenção aqui. O que são animais domésticos? São os animais que vivem ou podem viver junto com o homem que são criados em casa. Esses que são animais domésticos. Na questão 2, você tem ou gostaria de ter um animal doméstico? E qual? Eu acho que com certeza vocês têm um animal doméstico em casa, não é? Um cachorro, um gato, uma galinha, que não tiver, tudo bem, porque alguma coisa faz com que a pessoa não esteja. Tem vezes que não tem um cristal para criar, não é? Não dá para criar. Eu entendo. Essa resposta 2, são de pessoal, são de vocês, tá? E qual? Falando aqui dos animais domésticos, a gente tem que ter mais cuidado com esses animais, não maltratar, né? E cuidar bem deles. Aqui na questão 3, está falando aqui, que cuidados devemos ter com os animais domésticos. Devemos dar carinho, atenção, alimentação adequada, água limpa, que vacina periódica. O animal, eles precisam disso, porque senão eles ficam doentes e acabam morrendo. A gente tem que ter bem cuidado com esses animais. Um dia que a gente pega um animal para criar, a gente tem que sentir todo esse carinho dos animais. Nunca devemos maltratar os animais. É muito triste ver um animal sendo maltratado, não é? A gente tem que dar banho, tem que dar comida, tem que cuidar do bichinho, não é? Sempre eu falo para vocês, na sala de aula. Quatro, o que são animais silvestres? Nós vamos lá na página, onde fala de animais silvestres. É na página 78 do livro. Vou dar uma pequena lida aqui para vocês acompanharem o livro. Tem calma em casa, tá? Os animais que vivem em ambientes naturais e não são domesticados pelos seres humanos, são chamados de animais silvestres. Eles devem viver livres nas matas, florestas e selvas. E por isso, tem dificuldade de se reproduzir ou crescer em cativeiro. O leão, por exemplo, é um animal silvestre. Ele é considerado o rei da selva. Quando nós aproximamos dos animais silvestres, eles podem passar, mover ou arranhar, como forma de defesa. Pois eles acham que vão fazer algum mal a eles. Mas nem por isso eles devem ser vistos como maus. Trata-se de seu instinto de proteção e sobrevivência. Portanto, eles não podem ser perseguidos nem exterminados. Alguns animais silvestres podem ser encontrados em zoológicos, como onça, leão, tigre, hipopótona e gorila, onde vivem em jaulas. Porém, os animais silvestres mais monstros vivem em ambientes mais abertos, como girafas e tartarugas. Existem leis de proteção para os animais silvestres. Mesmo assim, muitos animais costumam sendo capturados e vendidos de forma ilegal, fora da lei. Hoje em dia, para uma pessoa ou um zoológico, criar um animal silvestre é necessário licença, autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais renovados, que se chama IBAMA. Essa licença é exigida por causa dos problemas de maus-tratos, tráfico e extinção dos animais. É uma forma de protegê-los contra os caçadores. Extinção, que é uma coisa importante aqui embaixo, uma dica. Extinção significa desaparecimento, deixar de existir. O Brasil é um dos países que possuem uma grande variedade de animais silvestres e, por isso, é também algo dos traficantes desses animais. Vocês observaram que esses animais são lindos, 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 reis, lindos, mas eles vivem lá, no lugar deles. Não querem que ninguém faça mal para eles. Cada quadro vive no seu lugar, no seu habitat. É onde eles moram. Aí, aqui, na quadro, o que são animais silvestres? São aqueles que não estão acostumados a viver perto das pessoas. Mas, sim, por que os animais silvestres têm dificuldades de se reproduzir ou crescer em gativer? Me pergunto, o que é gativer? Gativer é onde o caçador pega esses animais e tranca em um lugar. Em um lugar onde a gente não pode sair, ir especular, e não ter que maltratar aqueles animais até morrer. Tem uns que morrem, não conseguem, né? Então, aqui, na resposta, por que os animais silvestres são acostumados a viver na célula, no seu habitat natural? Na sexta, por que o Brasil é alvo dos traficantes de animais silvestres? Eu contava aí no assunto. A resposta, por que é um dos países que possuem uma grande variedade de animais silvestres? Aqui no nosso Brasil, é que tem mais animais silvestres por causa da nossa casa, da nossa maçã, mas... Então, é refleto do vestamento que está vindo, queimada, que vocês observaram, morrem tantos animais, muito triste isso, os animais precisando se salvar, não conseguem, alguns empalham a cidade. Então, vou passar um vídeo que vai crescer mais e que vocês querem bem atento, tá? Deslize as páginas para levantar os animais domésticos. Patos. 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 Você sabia que o pato é a única árvore que consegue voar, nadar e mudar de forma razoável? Suas patas possuem um formato parecido com uma bandeira, ajudando o refúgio dentro da água. Tem a incrível capacidade de dormir, desligando metade do cérebro, enquanto a outra fica ativa, alimenta-se de vegetação aquática, moluscos e pequenos envertebrados. Cabra. Cabra. A cabra é a fêmea do bode. Tem seis chifres e barbicha, mas a barbicha do bode é maior que a da cabra. Esses animais se alimentam de raízes, plantas, mato e também são conhecidas por comerem coisas indigestas, como plástico, metal, papel, roupas e tudo o que vem pela frente. São mamíferas e aproveitamos seu corpo, carne e leite. E em algumas espécies, também é lã. Vaca. Você sabia que uma vaca produz em média 20 litros de lente por dia? Ela come ração, fêmea e café. Ela estica o tempo todo, a tipo do corpo, engolha, come ele inteiro. E depois de um tempo, o que foi ingerido, volta a boca para ser mastigado de forma bem lenta. A esse processo, damos o nome de culminar. No dia a dia, consumimos a sua carne e leite. E aqui, esse bebê do Torre Loco é da família dos filhanos, sendo muito popular como minha autoestimação. Pode viver entre 15 a 20 anos. Possui garrafas e fiadas. Criandos são bastante aloçados e gostam de comer carne. É muito teimoso. Também cuida a bolsa da higiene no seu corpo. Passou-o. 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 Passou-o para guiar cegos, puxar trenós, pastorear rebanhos, vigiar propriedades e até auxiliar a polícia como um pai de amor. Quando não tem raça definida, é chamado de vira-latas. Pode viver de 15 a 20 anos. E tem olfato real de som muito apurados. Ovelha Você sabia que as ovelhas nos fornecem a lã para fazermos roupas? É verdade. Esse dócil animal é bonífero e pode viver cerca de 16 anos. O macho da espécie é chamado de carneiro e seu filhote recebe o nome de bordeiro. Sua carne é amplamente consumida e o leite é usado na fabricação de diversos tipos de queijos. Coelho Você sabia que os leis do coelho nunca param de crescer? É por isso que ele vive coelho de alimentos mais durinhos, agraçado os dentes. É um manífero que pode viver entre 5 e 10 anos. Ele alimenta-se de folhas, caules, raízes e alguns tipos de grãos. Esse bichinho é manso e não sabe se defender dos outros animais para não ser fugido. E por isso ele parece sempre tão assustado. Esse engraçado bichinho chama atenção pelo focinho de tomada e rabino enrolado. É bonífero e adora comer de tudo. A feia dá luz em média a 12 filhotes, chamados de leitões. O pai do vento está sempre olhando de um lado para o outro. Pode viver cerca de 12 anos e é criado por um homem que aproveita sua carga. O pai do vento está sempre olhando de um lado para o outro. O pai do vento está sempre olhando de um lado para o outro. O pai do vento não consegue voar com as passarinhas. Alimenta-se de grãos e fornece carne e ovos para a nossa alimentação. Quando eu nasço, são conhecidas como pintinhos. E já um pouco maior, são chamados de grãos. Os machos adultos se tornam grãos. Eu canto bem alto ao amanhecer o dinheiro. Cavalo Esse é um dos animais de maior utilidade para o homem. Pode ser usado para o esporte e também para o trabalho. O mamífero. Sua fêmea é a égua e o filhote, o pôtre. Seu tempo de vida vale de 25 a 30 anos. E os dentes são o principal meio para se determinar com segurança e sua idade. As ferramentas são fixadas no seu casco para proteger e evitar o seu desgaste. O som? Vocês gostam de animais? Eu adoro! Hoje vamos aprender os animais selvagens. Eu vim aqui procurá-los, mas ficou de noite. Eu vou usar a minha liberna para encontrá-los. Estão vendo uma sombra. Que animal será que é? É um leão. Leão! Leão não! Reino da selva! Leão Estou vendo outra sombra aí Vamos ver quem é o que é É um elefante 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 enorme Elefante Vamos ver o que mais a gente encontra É uma girafa Girafa O responso da girafa é muito comprido Girafa E nessa árvore O que será de vamos encontrar É um macaco Macaco Os macacos são muito engraçados Macaco Vamos ver o que tem aqui embaixo É um crocodilo Crocodilo Que dentes eram olhos que o crocodilo tem Crocodilo Aqui tem outra sombra O que será? É um gorila Gorila Os gorilas são muito fortes Gorila Vamos continuar procurando animais Aqui Uma zebra Zebra As muestras das zebras são muito legais Zebra Vamos ver se encontramos mais animais selvagens O tigre O tigre Tigre Que feroz que é esse tigre Tigre O que mais temos por aqui? Um rinoceronte Rinoceronte Veja um bichifre grande que ele tem Rinoceronte Vamos ver se falta algum Sim Um urso Urso Este urso é grande Urso Acho que ainda falta um que está por aqui Um lobo Um lobo Eu gosto muito dos blocos Vocês viram quantos animais? Vamos revisar para vocês não esquecerem Leandro Eu estou notindo Tio aça Macau Crocodilo Gorila Zebra Tigre Inoceronte Urso Globo Por onde é só, amigos? Na casa Muito bom Para que vocês tenham gostado do vídeo Mostrei o vídeo De animais domésticos E animais selvagens É a mesma coisa Que animais silvestres Olhando o vídeo A diferença entre esses dois Tipos de animais domésticos E animais selvagens É que eles Os animais domésticos Eles vivem perto da pessoa O ser humano O ser humano Em casa Sendo domesticado Por nós Cuidados Pela gente Devemos Como eu falei No assunto Devemos alimentar Uma alimentação adequada Para carinho Já os animais selvagens Já vivem na mar Na selva Eles têm o habitat deles Próximo lá Longe das pessoas Longe de nós Do ser humano Eles vivem a vida deles Lá No habitat deles Eu conheço A diferença Do vídeo Que vocês viram Aí Os animais domésticos Passou Cada um deles A característica deles Vocês observaram Que cada animal Tem sua característica Então Com certeza Ficou alguma coisa Tchau Até a próxima aula